O Corpo de Bombeiros reiniciou hoje, nesta terça-feira, as buscas por um homem de 69 anos que se afogou no Rio Grande, que é perto do povoado do Barro Preto, na zona rural da cidade de Nazareno, que também fica no Campo das Vertentes. Você está vendo imagens aí do Rio Grande, onde o homem teria desaparecido. Esse caso aconteceu no último sábado, o desaparecimento foi registrado no último sábado. Segundo os bombeiros, testemunhas disseram que a vítima estava pescando quando aparentou ter tido um mau súbito e caiu na água. Depois desse momento, ele não foi mais visto. O soldado Moreira, que está trabalhando diretamente nessas buscas, falou mais sobre o caso. Vamos assistir comigo. A Guarnição de Bombeiros Militar, de São Andorrei, acaba de finalizar o segundo dia de buscas procurando um senhor que se afogou no Rio Grande, próxima à região de Tutinga. Passamos o dia todo, realizando as buscas nos remanços da região, fazendo métodos de varredura, como semicircular e zigue-zague. Como ainda não obtivemos êxito, nova guarnição virá no dia seguinte para continuar as buscas. É, você está vendo ali as buscas que estão acontecendo desde sábado, quando o homem desapareceu ali às margens do Rio Grande, em Nazareno. Nesta terça-feira, as buscas já foram retomadas. E à medida com que novas informações foram divulgadas pelos bombeiros, a gente volta aqui para poder falar sobre isso. E a gente volta aqui para poder falar sobre isso.